Fala galera! Que tal dar uma repaginada num Thunderbird e deixar ele belezura? Se você quer ver, é só chegar! Olá pessoas, Henrique Adê mais uma vez e hoje nós vamos dar uma dica bem bacana. Eu vou abrir aqui o Thunderbird pra vocês verem. Esse é o tema padrão do Thunderbird no Dipping. Eu queria deixar ele com um tema bem mais bacana. A Mozilla nos dá vários temas pra nós customizarmos o Thunderbird. Mas esses temas não tem uma mudança muito drástica, muito profunda. E então eu vou dar uma dica bacana pra vocês. São temas CSS. Eu vou deixar aí na descrição o site pra que vocês possam ver aqui e baixar o arquivo pra configurar esse tema no Thunderbird. É muito fácil. Além disso, também vai ter os nomes dos temas que vocês vão ver aqui no passo a passo de como fazer, como proceder. É só chegar, ver na descrição do vídeo aí no YouTube, entrar no site do Sistemático e vai estar tudo explicadinho lá. Bora lá? Então, como eu vinha dizendo, o tema do Thunderbird padrão é esse daqui. Depois que vocês baixarem apenas clicando aqui no arquivo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o arquivo que vocês baixaram, vão extraí-lo. Vocês vão mudar o nome dessa pasta para Chrome. Ok? Vão copiar essa pasta. Vão ir na sua pasta pessoal. Digitar Ctrl-H para que os arquivos ocultos apareçam e diretórios também. Depois vai pesquisar, vocês podem digitar .t e pesquisar pela pasta do Thunderbird. Depois disso, vão na pasta default dele e aqui dentro vocês vão colar esse arquivo. Então, é esse diretório. Vocês copiarem aqui o Chrome. Pronto. Copiou. Agora, está vendo esse arquivo aqui, userchrome.css? Então, vocês vão abri-lo com o editor. Vai vir aqui, nesta parte aqui, dos temas. E aqui na descrição eu vou deixar para você o nome dos temas. São esses quatro temas aqui. Caso vocês queiram usar o tema padrão de novo do sistema, é só substituir por System.css. Vamos fazer um teste no FullDark. Só vocês chegarem aqui. FullDark.css. Opa! Aqui, FullDark.css. Dá um Ctrl-S para salvar. Depois disso, vamos abrir o Thunderbird de novo. Ok, está vendo? Já efetuou as mudanças já no Thunderbird. Vamos ver outro tema? Vou fechar aqui. Aqui o arquivo. Vou testar só o Dark. Ctrl-S de novo. Abre o Thunderbird. E esse é o Dark, na verdade. Tem mais outro aqui, que é o Light. Ctrl-S. Vocês têm que fechar o Thunderbird e abrir de novo para aplicar o tema CSS. Aqui, esse é o Light. Bem bonito mesmo. E o último aqui, é o Monte Raio. O Ctrl-S. Esse também é muito bonito. Aqui. Esse é bonito mesmo. Bem bacana. Se vocês quiserem o tema padrão novamente, é só salvar o arquivo e pronto. Ele já pega o tema do sistema. É isso aí, galera. É uma dica bem simples, mas vai deixar o seu Thunderbird com uma cara bem bonita mesmo. Se vocês quiserem, eu vou deixar no link aí o site. E vai estar tudo aqui certinho, passo a passo, do que fazer. Todo o passo a passo descrito, para vocês fazerem tudo certinho. E dar aquela repaginada no seu Thunderbird. Deixar ele bem bonitão. É isso aí. Valeu. Deixe o seu like. E até a próxima, galera. Fui!